O de casa, o de fora, o de casa, o de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. São três cantador de reis, São três cantador de reis, São José foi quem mandou, São José foi quem mandou. Canta reis, não é pecado, Canta reis, não é pecado, São José também cantou, São José também cantou, Nesse dia de alegria, Mas depois de muito tempo, São José também chorou. Hoje nós viemos aqui, uma visita ao colégio Nadre Calfá, que já participa do Revelando São Paulo há muitos anos, desde a época do Parque da Água Branca. Participando da monitoria por duas horas, eles têm uma introdução, uma explanação do que é todo o Revelando São Paulo, ou grande parte dele, e a partir daí, seguindo o roteiro que os próprios professores e educadores realizam e organizam, eles vão buscando a resposta, fazendo entrevistas, tirando fotos, adquirindo alguns materiais, objetos, que possam compor essa apresentação. Então, para a gente é um privilégio participar de uma atividade como essa, porque é o grande objetivo do São Paulo Minha Escola, o trabalho de monitores existir, que transcenda do festival da cultura para dentro do ambiente escolar. Então, para nós, isso aqui é um sonho realizado. O papel da monitoria aqui é justamente mostrar para aqueles que chegam essa convergência de culturas diferentes que foge do âmbito rotineiro, cotidiano de cada um. É muito difícil você aceitar o novo, aceitar o desconhecido, porque você já traz na bagagem algo costumeiro, algo de, sei lá, que é um pensamento massificado mesmo, pensamento massificado, porque é um pensamento moldado pela mídia. O seu círculo social interfere muito, né, porque tem todo aquele papo também de ser aceito socialmente, né, de, sei lá, se você, de repente, gosta de uma coisa diferente com seus amigos, principalmente nessa fase, né, da pré-adolescência, da adolescência. Só que, a partir do momento que entra a figura do monitor, ele vai mostrar que tudo isso, na verdade, é um lugar de encontro cultural. É um lugar onde se encontram culturas das mais diversificadas possíveis, sabe? Das mais diferentes, sei lá, formas de viver e formas de se expressar culturalmente, né? E é isso, a função do monitor mesmo. Mostrar para a criança, para a criança, para o adolescente, que é possível trazer algo novo para dentro, sabe? Que, como eu costumo mesmo dizer, sempre que chega um grupo de, para eu monitorar, a primeira coisa que eu tento estabelecer com eles é um laço de proximidade, no sentido de mostrar para eles que aquilo que eles vivem não é errado. São formas de cultura, sim. Só que, também, existem outras coisas que eles não conhecem e que podem ser cruzadas, sabe? Porque, até hoje, a gente tem muito do sangue indígena, do sangue indígena no que eu disse, o que eu quero dizer é da identidade do indígena, da identidade do escravo, identidade do caissara, do caipira, né? E a maioria de nós nem percebe isso, ou não sabe. Então, como eu falar, né? Aqui, muitos deles vão ter esse primeiro contato aqui dentro, né? Muitos deles nunca viram falar do... mesmo da figura do caissara. Ou viram. O problema é justamente quando ouviram falar do caissara, do caipira, mas aquela figura estereotipada, né? Aquele padrão de que, sei lá, o caipira é um sujeito folgado, que usou roupa rasgada, etc e tal. E aqui a gente procura desconstruir todos esses padrões. Então, dentro desses próprios municípios que participam do Revelando São Paulo, a gente pode trabalhar várias questões geográficas, né? A questão de clima, de relevo, né? Além da cultura. A gente pode trabalhar também a questão das paisagens, né? Que é muito importante. E a diversidade de povos, né? A gente pode trabalhar muito isso. A questão da localização geográfica, né? E os municípios que participavam do Revelando São Paulo. Mostrava sua cultura material e imaterial, foi explicado o que é a cultura material e imaterial. O Nádria Calfá é um colégio que tem uma história muito engraçada. No começo, logo nos primeiros anos ainda no Parque Itágua Branca, a turma que foi visitar, deu muitos problemas. Não tinha um comprometimento com os monitores, não escutavam. E foi um pouco traumático, né? No ano seguinte, quando a gente viu na lista que estavam na Nádria Calfá, os monitores, eu não quero pegar. Mas foi uma surpresa muito positiva, porque os alunos vieram já de um ano anterior, já conheciam um pouco do Revelando. Tinha um roteiro pedagógico de pesquisa de campo. Então, foi uma surpresa muito agradável a maneira com que os alunos estavam se relacionando com o evento. E a partir dali, mudou-se essa imagem. E de que hoje o Nádria Calfá deixou de ser uma escola que assustava para deixar e passar a ser uma escola que agrada. Todos querem visitar, os monitores todos querem estar junto desse grupo, porque sabem que eles estão engajados, que eles estão preparados, que sabem o que estão ali, o que vão fazer ali. É que isso tem um resíduo, isso tem uma resposta, e eles levam isso para dentro do ambiente escolar e familiar. São três cantador de reis, são três cantador de reis, São José foi quem mandou, São José foi quem mandou, Canta reis não é pecado, Canta reis não é pecado, São José também cantou, São José também cantou. Ou de casa ou de fora, Ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é, São três cantador de reis, São três cantador de reis, São José foi quem mandou, São José foi quem mandou,